Bem, meninas, hoje estou voltando para dar mais uma dica para vocês, né? Como eu postei uma foto de um esterilizador, aqueles esterilizadores pequenininhos, sabe, que abre e fecha, esses esterilizadores estão proibidos no mercado. E eu coloquei ali, pedindo a opinião de vocês, se vocês sabiam o porquê que estava proibido. Eu vi que muitas sabem do porquê, mas eu entendi também que muitas ainda usam e muitas nem mesmo sabem que está proibido e muito menos o porquê. Então, eu vou tentar aqui brevemente, tá, dando uma breve explicação para vocês, tá? Hoje, o método mais eficaz é a autoclave, sem dúvida nenhuma, tá? Está proibido? Está. Em vários estados já estão proibidos, até mesmo nos hospitais, né, nos consultórios odontológicos e nos salões de beleza. Ou seja, se a vigilância sanitária vir a baixar lá no salão de vocês, né, vocês já sabem o que pode acontecer. Então, realmente, a gente tem que estar dentro da lei. Por quê? Tudo isso envolve o quê? Saúde, né? Por que da proibição? Por causa da saúde. Hoje, é muitos casos, meninas, mas muito. Eu até anotei aqui para mim não esquecer. Tem uma pesquisa, uma nota, né, da vigilância sanitária, onde ela colocou que em 1.072 casos de hepatite B e C registrados nos últimos 4 anos, 35% deles foram contraídos nos salões de beleza. Com respeito, claro, todo mundo já sabe, a esterilização. Infelizmente, a gente pensa que não. Eu mesmo que recebo várias mensagens das meninas pedindo orientação e dicas, elas me falam que elas ainda limpam o alicate com álcool, com acetona, né? Então, às vezes, eu escuto, assim, muitos absurdos que... Mas isso é o quê, gente? É falta de informação. Por isso que eu sempre vou falar para vocês, meninas, se especializem, vamos fazer cursos. Não adianta a gente... Não tem como a gente não ter conhecimento se a gente não estudar. A gente só vai obter o conhecimento real de tudo a gente estudando, a gente fazendo curso. Por isso, meninas, vamos se atualizar. Aquele esterilizador que eu coloquei, vocês podem estar olhando no meu Facebook, que eu coloquei, ele está totalmente proibido. Aqueles pequenininhos de abrir e fechar, podem esquecer. Proibido, tá? E agora, outras estufas também estão proibidas. Agora, o uso é da autoclave, onde eles pedem o quê? A vigilância sanitária pede o quê para vocês? Caso vocês não tenham a Lu, eu não tenho como, é caro, eu não tenho como arrumar esse dinheiro. Então, vocês peçam para a cliente de vocês levarem o próprio kit delas. Por quê? Vocês vão estar isentos de qualquer situação. Porque se a cliente pega realmente algo no seu salão, ou realmente, de repente, nem pega no seu salão, mas ela vai ter que culpar alguém, como eu sempre digo isso para vocês, e elas vão culpar a manicure. A manicure sempre é a culpada, por mais que vocês sejam boazinhas, por mais que a cliente seja um amor de pessoa, aquela cliente que leva bolo para vocês, mas elas vão culpar alguém e esse alguém é vocês. Então, por isso, a Lu não tem autoclave? Então, peça que elas levem o kit delas, tá bom? Já dei essas dicas em outros vídeos meus para vocês. Então, assim, a Lu, mas eu tenho uma estufa. Eu não posso usar, agora eu vou dizer a minha opinião. A estufa, ela tem o mesmo processo da autoclave. Eu digo assim, o mesmo resultado, né? Não o processo. Ela tem o mesmo resultado eficaz. Só que o que acontece, gente? O manuseio, o manuseio do operador, ou seja, quem está por trás ali esterilizando, é aí que está o erro. Por quê? Eu estou lá no salão com duas, três, cinco, dez manicures trabalhando. Eu abro a estufa, eu coloco o alicate, eu vou sentar. Vem a outra e coloca, abre, coloca o outro alicate lá dentro. Pronto, acabou. Acabou o processo. Sendo que temos que estar, tem que estar lá dentro, dependendo da voltagem, é uma hora e meia a duas horas sem abrir. Sem abrir. Aí sim, se vocês fizerem tudo, a lavagem, tudo certinho, colocar dentro da estufa e fechar, e esquecer o alicate lá dentro, e somente depois de duas horas vocês irem retirar, aí sim, está ótimo se vocês fizerem isso. Só que eu vou frisar de novo. A partir do momento que vocês trabalham com duas, cinco ou dez manicures juntas, isso não vai acontecer. Não adianta, ah, eu conversei com as minhas amigas aqui de trabalho. Não adianta. Uma vai acabar abrindo lá, esqueceu o alicate, ela só tá com aquele alicate que tá ali dentro, ela esqueceu de limpar os outros, vai acontecer alguma coisa e vai acabar ali o processo. Então assim, se você é sozinha, se você trabalha só, compra a estufa. Existem hoje inúmeras no mercado que não são caras. Tem estufa por trezentos, quatrocentos, quinhentos reais, que são ótimas. Eu sempre incentivo vocês comprarem as estufas de dentistas. Elas são ótimas. Tem até vendendo usadas, que são ótimas. Ela tem uma boa vedação. Quando eu falo boa vedação, é igual geladeira. Quando você vai abrir sua geladeira de cozinha, ela não é difícil de abrir? Ela pega, aparece uma pressão. A estufa, ela tem que ter isso. Essa pressão, na hora de você abrir ela, ela tem que ter o T-mostrato. Não tem jeito. Vocês têm que ter a estufa correta. Tendo a estufa correta, vocês podem sim fazer esse processo, tudo bonitinho, certinho, duas horas adentro, o alicate bonitinho, na voltagem certa. Aí sim, pode, Lu? Pode. Eu vou deixar nos comentários, no meu Face, algumas publicações que eu tirei print, e eu recortei bonitinho, e vou colocar nos comentários desse vídeo. Quem estiver assistindo esse vídeo, pelo YouTube, vocês não vão conseguir ver as fotos. Então, eu indico vocês a irem lá no meu, na minha página, a minha página é Luciana Rangel. Entrem na minha página, que também vai ter o vídeo, e nos comentários, eu irei colocar as fotos, com todas as informações, o tempo certo, a voltagem certa. Eu vou colocar fotos de estufas, que servem para vocês, esterilizadores, que servem para nós, manicure sim. E lógico, quem puder, compre a autoclave. Eu fiz uma anotação, baseado, na própria publicação, da própria vigilância sanitária, o porquê se deve, ter a autoclave. Quais são as vantagens da autoclave? Primeiro, o tempo. O tempo, até 55 minutos. Até menos, pode ser até menos tempo, do que 55 minutos. Até...